Empresas marítimas na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Pelo menos duas ações civil públicas tramitam na vara de interesses difusos e coletivos. Uma delas é a ação coletiva de consumo contra a Serviporto, sob acusação de prática abusiva de cobrança de taxa de comodidade para quem compra as passagens online. Este tipo de cobrança é proibida de acordo com decisão do Tribunal Superior de Justiça expedido em março do ano passado. O recurso especial 173-7428-RS. Em específico, a Serviporto tem comercializado por meio de sítio eletrônico. Ocorre que durante a comercialização dos tickets, ela tem cobrado uma taxa de comodidade, a qual é considerada a prática de venda casada. A segunda ação pesa contra as duas empresas que têm a concessão pública para o transporte intermunicipal aquaviário. No caso, é tanto da Internacional como da Serviporto, uma vez que elas disponibilizam apenas espaços físicos limitados, bem como eles não oferecem a oportunidade do consumidor comprar mediante cartão de débito ou crédito. No Ministério Público, mais cobranças formais às prestadoras de serviço. Em dezembro do ano passado, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor instaurou o inquérito civil para apurar irregularidades e a qualidade do serviço de transporte de ferribute. A Promotoria garante que a segurança dos usuários não está comprometida. Houve alguns avanços consideráveis na prestação de serviços, só que no decorrer desses últimos anos se observou que o serviço declinou, a qualidade declinou consideravelmente. Então, nós instauramos aqui no Ministério Público esse inquérito civil para apurar. Quando você instaura, você apura tudo. Nesta segunda-feira, o governador do Maranhão, em rede social, anunciou a abertura de processo de licitação para o transporte aquaviário. Este seria um dos pontos a ser cobrado pela Promotoria. No Maranhão, duas empresas têm a concessão pública para este tipo de transporte. A Serviporto, com três embarcações, que está sob intervenção do Estado, e a Internacional Marítima, com quatro. Com a licitação, este número deve ser ampliado.